o capítulo 9 de João pois bem, no capítulo 9 de João diz que Jesus ia passando Jesus ia passando e Jesus vê um homem cego de nascença esse versículo 1 me mostra umas coisas interessantíssimas rapaz quando Jesus ia passando viu um homem cego de nascença preste atenção a Bíblia diz que cego de nascença e é um dos casos exclusivos da Bíblia cego de nascença diga essa palavra, cego de nascença diferente por exemplo de Bartimeu pastor, Bartimeu não era cego de nascença? não filho, quando Jesus curou Bartimeu a Bíblia diz, e ele tornou a ver só pode tornar a ver quem um dia já viu, né? a Bíblia diz, Jesus ia passando e viu um homem cego de nascença participa aí comigo, Jesus ia passando então quando você está passando você está em movimento quando você está passando você tem ideia de parar? não, porque você está passando para ir para um outro lugar Jesus está? pá! então Jesus ou está indo ou está vindo então Jesus está em movimento e Jesus no Novo Testamento claro, o Novo Testamento é que fala de Jesus Jesus raramente parava é muito raro pastor, pastor, pastor Rafael, é muito raro você pegar Jesus parado na Bíblia sempre Jesus em movimento o tempo inteiro Jesus andando Lucas capítulo 19 como é que ele salva Zaqueu? quando ele ia passando debaixo da figueira a mulher do fluxo de sangue é curada quando? quando Jesus estava indo para a casa de Jairo ela entrou na multidão e tocou Jesus a mulher de João capítulo 4 a Samaritana quando ela é salva? quando Jesus estava passando por Samaria quando que Bartimeu é curado? quando Jesus estava passando no caminho e Bartimeu era o tempo inteiro assim Jesus andando alguma coisa em Jesus chamou ou alguma coisa nesse cego chamou a atenção de Jesus por quê? a Bíblia diz Jesus ia passando mas viu e para ver meu irmão você tem que fazer no mínimo isso aqui opa calma aí espera aí cancela os compromissos cancela a agenda que eu vou ficar por aqui eu tenho uma obra com esse rapaz aleluia Jesus ia passando aleluia ele ia passando ele olhou para o rapaz e aqui pastor está um negócio fantástico porque o versículo continua assim Jesus ia passando e viu um homem diga esse verbo ver pergunte assim por que que Jesus tinha que ver o homem? porque o homem não podia ver Jesus não é irmão? ninguém via ele e ele não via ninguém porque ele era cego família possivelmente o abandonou todo mundo o abandonou e ele ainda pedia esmolas capítulo 9 versículo 8 não é este aquele que vivia medigar? além de tudo ainda era medigo mas Jesus viu aquele homem Jesus ia passando e viu aquele homem só para o lado de cá de louco você dá aquele glória a Deus de balançar o telhado quando você não vê Jesus Jesus vê você quando você não pode fazer para Jesus Jesus faz por você quando você não consegue falar com Jesus Jesus fala com você quando você não consegue ir até Jesus Jesus vai até você aleluia Jesus ia passando e opa aleluia participa comigo aí diga aí lá vem Jesus vamos participar vai vai passando de repente faz a musiquinha de novo vamos lá lá vem Jesus 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 está passando de repente esta noite diga para quem está ao seu lado esta noite é o tananan de Jesus para você esta noite é a hora que ele vai parar esta noite é a hora que ele vai dar uma atençãozinha especial para você ele ia passando de repente opa aí a bíblia diz assim Jesus ia passando complete o versículo Jesus ia passando e só o próximo verbo Jesus ia passando e viu de novo Jesus ia passando e viu agora o resto do versículo me dá um nó na cabeça porque o resto do versículo diz assim Jesus ia passando e viu um cego é o que está aí é o que está Jesus ia passando e viu um não Jesus ia passando e viu Jesus ia passando e viu um vírgula cego cego de nascença porque quando Jesus olha para você ele não vê os seus defeitos ele vê o que você é de verdade ele está cego mas ele é um homem Jesus vê em você o que ninguém vê qualquer pessoa diria assim eu ia passando e vi um cego era homem ou mulher homem Jesus não Jesus disse eu ia passando e vi um homem que era cego mas o importante para mim é que ele é minha obra minha criação ele é um homem ele é um ser humano Jesus vê você como ninguém te vê as pessoas olham para você e diz é uma mãe solteira Jesus olha para você e diz uma mulher que tem problema nos relacionamentos Jesus vê como você é werex Verde ser humano Beautiful para me eu que precisa O que é isso?